O tráfico de escravos começa por ser feito com base em escravos raptados, apanhados em África, são as chamadas razias de escravos, e depois, muito cedo, a coroa portuguesa, se verifica a necessidade de transformar esse método de apanhar escravos em África num método mais seguro, num método mais organizado e, portanto, passa-se a vender, comprar escravos em África. A maneira como eles foram separados uns dos outros, os pais, as mães e os filhos, eles eram obrigados a perder as suas línguas, eles deixavam de poder falar a sua língua e tinham de poder falar português. Aqui as guitarras que nós fazemos é viola clássica e corda de asso para fado. Quando se fala da origem de qualquer estilo musical e a conexão que o fado teve em relação às viagens que os portugueses fizeram daqui para a África e dos africanos da África para cá, da América para o Brasil. Nós temos a Rua das Pretas, por exemplo, aqui na cidade de Lisboa temos a Rua das Pretas, que era uma rua que existe ali perto da Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa, onde havia muitas casas de mulheres africanas. Temos depois alguns casos efetivamente raros. Temos depois. Temos depois. Temos depois. Temos depois. Temos depois. Temos depois. Legenda Adriana Zanotto